Porém tenta, eu me ingresso, o meu jeito de viver O que é amar, o que é chorar, o que é cantar Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão cauda, morna Te amo, te amo Eternamente te amo Se me faltares, nem por isso me honrou Amar com amor, Fernando, das moturnas praias Que levantaram as saias e sim o arado De felicidade naquela cidade que não tem doar Amar é um amor proibido Pois hoje é sabido Todo mundo conta Que não dá pra ponta Gravidade boa E outra andava boa A vida de mim E foram ficando marcadas Ouvindo risadas Ouvindo risadas Sentindo arrepios Olhando pro rio Tão cheio de lua E que continua Correndo pro mar E foram paletetas abaixo Malando no leito Incluindo água Baindo coitadas Arrastando folhas Carregando flores E as e de chão E as e de chão E foi Virando peixes Virando peixes Virando peixes Virando peixes Areia Virando areia Prateada areia Quando a cheia E a abelha E a beira E a beira Amar A minha alma tem um corpo morrido Nem sempre, sério, nem sempre eu estou Feliz dessa alma que vive comigo que vai morrer Você chegou O meu olhar Teus olhos nus, raios de luz No azul do mar Meu coração Que sempre quis acreditar Bateu feliz Foi só você chegar E os meus olhos ficam sorrindo E pelas tuas mãos te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhão E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor voz Esclame os meus Conciumarte os meus A procura dos teus 인balar Esta paixão Que me devora Coração É só a criança, vem feliz, vem feliz. É só a criança, vem feliz, vem feliz. Já estanquei meu sangue, quando fervia. Olha a voz que me festa, olha a veia que salta, olha a gota que falta, no desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser da gota d'água. Por favor, deixe em paz meu coração. O beijo de amor que não roubei Ajuda secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não sou Nada do que quero me suprir De que por não saber Ainda não quis Só uma palavra que me devora Aquela que meu coração não diz Só uma palavra que me devora Só uma palavra que me devora Aquela que meu coração não diz Aquela que meu coração não diz Em toda esta saudade que ficou Tanto tempo já passou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada andou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido E tanto tempo por você Vivendo do que fomos Ainda estou E tanto tempo já passou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância amor Todo dia, se você desabriou Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar e não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu vencei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância amor Todo dia, se você desabriou Nos teclados, existe a direção musical Ricardo Leandro No saxofone, placa, mecanudo No violão, mais o sorjão Na bateria, meu amigo Paulinho Braga No violão e guitarra, Luiz Capito Nos teclados, Rindo Chigri A bateria O meu silêncio foi maior Eu vencei o altar e dizer que o meu amor acabou, mas o meu silêncio foi maior e na distância Eu vencei o amor todo dia, sem vocês, na verdade Nada temer senão o correr da luta Nada fazer senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa colatura Fugir as armadilhas da mata escura Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega a fim Vou descobrir o que me faz sentir Eu vencei o amor todo dia, sem vocês, na verdade Nada temer senão o correr da luta Nada fazer senão esquecer o medo Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega a fim Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega a fim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Eu, caça com as mentiras Tudo bem, eu vi Eu, caçador de mim Eu, caçador por assimnicump